O jogador Casares do Atlético foi parar na delegacia. Ele está sendo acusado de agredir duas mulheres que participavam de uma festa na casa dele em Lagoa Santa, na região metropolitana. Vamos saber da história. Boa tarde a todos. Foram trazidos aqui para a 8ª Companhia Independente da Polícia Militar em Lagoa Santa, o meia equatoriano Casares do Atlético, dois amigos e uma amiga, além de duas jovens, que denunciam o grupo. Elas alegam que participavam de uma festa na casa do jogador em um condomínio de luxo aqui em Lagoa Santa, quando teriam sido agredidas. A Polícia Militar já conversou com os envolvidos. A versão das jovens é que elas foram surpreendidas em um banheiro usando loló e o jogador as teria expulsado de casa. Depois disso, durante uma discussão, elas foram agredidas por uma outra convidada de Casares. A partir daí, teria dado início, então, um desentendimento ainda mais grave. Elas afirmam que foram agredidas também por Casares e por dois amigos, enquanto eram retiradas de casa. E do lado de fora da residência do atleta, acionaram a Polícia Militar. O jogador dá uma versão um pouco diferente. Ele alega que desconfiou do comportamento das duas jovens que iam constantemente ao banheiro e demoravam. Ele, então, pediu para que uma outra convidada verificasse o que elas estavam fazendo. Foi quando esta outra mulher percebeu que as duas moças de 20 e 24 anos estavam fazendo uso de loló. Ele disse, então, que não aceitava isso na casa dele e mandou que elas saíssem do imóvel imediatamente. Elas se recusaram, disseram que haviam perdido alguns pertences, como batom e outras coisas, e não queriam sair da casa. Foi quando Casares pediu para que os colegas as colocassem lá fora. Elas, então, depois que essa discussão tomou uma proporção maior, teriam exigido, segundo a versão dada pelo jogador, 10 mil reais para que não acionassem a polícia e a imprensa. O caso veio parar aqui na companhia da Polícia Militar. Todos os envolvidos serão encaminhados para a delegacia de Vespasiano. E o caso pode terminar em lesão corporal, vias de fato ou apenas com o arquivamento do processo. Essa decisão vai ficar a cargo do delegado de plantão de Vespasiano. Mauro.